Senhor presidente, senhores vereadores, também a todos que nos assistem, muito boa tarde a todos. Eu quero, na tarde de hoje, quero que o Adriano me ajude aqui, por gentileza, Adriano. No ano passado nós entramos aqui com um projeto de lei que institui o dia da esterilização animal no município de Blumenau, a ser comemorado toda a última terça-feira do mês de fevereiro. Eu gostaria de pedir o apoio, e tenho certeza que o terei, do prefeito Napoleão Bernardes, do próprio Elio Marrussi, da Sepreade, para que no próximo ano nós possamos desenvolver um projeto amplo para que efetivamente esse projeto surta efeito e que todas as entidades envolvidas, as ONGs, as pessoas que amam os animais, as pessoas que têm vocação para cuidar dos animais, uma ação conjunta, nós possamos providenciar meios para que haja, de fato, esta esterilização animal. Nós, constantemente, nós recebemos reclamações de animais soltos nas ruas. Eu sei que outros vereadores também recebem reclamações de algumas ruas que os correios não entram por causa dos animais soltos. Também recebo, constantemente, pelo Facebook e outros meios, as pessoas reclamando e pedindo informações sobre a Sepreade, e pensando nisso, e pensando em realmente ver o que está acontecendo na Sepreade. Eu fui visitá-la e peço as imagens aqui, por gentileza, da Sepreade, ou do Sepreade, porque é o Centro de Proteção e Recuperação de Animais Domésticos. E eu tenho que, primeiro, agradecer e parabenizar o prefeito Napoleão Bernardes pela iniciativa, pela coragem de olhar também pelos animais. Estive conversando bastante com o Eliomar, com os três médicos veterinários, toda a equipe que cuida dos animais. É muito bonito o que acontece ali. Os animais, quando chegam, eles já recebem o nome, são batizados. Muitas histórias tristes de animais que chegam quase sem vida, e muitos abandonados, muitos quase mortos de fome, e quando chegam ali não conseguem nem comer. As pessoas, a Evelyn, que está aqui, ela sabe como funciona esse processo, eles não conseguem alimentá-los de imediato. Há todo um processo, porque o estômago, que ficou muito tempo sem alimentação, rejeita a alimentação. O vereador Marco Antônio Ivan Robsky. Enfim, o amor, o carinho, a vocação com que essas pessoas têm para o trato com os animais. E muitos desses animais já estão recuperados. Ali, nós estamos vendo uma imagem de um animal muito bonito, inclusive, um porte grande, e ele precisa ser adotado. E nós queremos solicitar à população de Blumenau que faça a adoção desses animais, vereador Becker. Porque muitos já estão ali prontos para serem adotados, mas, infelizmente, não conseguem uma família. E esses animais, eles realmente são leais àquelas pessoas que adotam, porque eles vêm de sofrimento, vêm de espancamento, vêm de acidentes, de atropelamentos, e eles têm ali a oportunidade de encontrar uma família que os adote. Com certeza, vereador Jefferson, eu concedo ali o aparte. Ouvimos e a parte o vereador Jefferson Forrest. Vereador Marcos da Rosa, eu quero parabenizar os cursos de V. Exª. Eu também estive ontem, ontem pela manhã, lá no CEPREAD. Porque nós recebemos diversas denúncias, que todo mundo recebeu, as redes sociais se infestaram. Eu considero aquele centro um grande avanço para a cidade. É uma política pública importante, uma política pública nova para a cidade de Blumenau, merece toda a atenção, e principalmente também a observação nossa aqui, dos nossos vereadores da cidade. Parabéns, cujo de V. Exª. Muito obrigado, vereador Jefferson. Eu incluo o seu aparte e o meu pronunciamento. E fica aqui também uma breve orientação à comunidade vereador Inês Mantal. Porque muitas pessoas acham que qualquer animal que encontram na rua, devem já ligar para a CEPREAD ou pro-CEPREAD, e eles têm a obrigação, o dever, de fazer o recolhimento desses animais. Não é assim que funciona. Então, se encontrar um animal atropelado, um animal com alguma dificuldade, que foi vítima de alguma violência, aí sim pode solicitar, inclusive, o CEPREAD móvel, um veículo que vai até o local, com médico veterinário, fazer o pronto atendimento, depois fazem o recolhimento, se precisar ser recuperado, se precisar de cirurgia. Todo esse trabalho é realizado de forma gratuita à população de Blumenau. Então, eu tiro o chapéu, como diria um provérbio de Salomão, o homem justo cuida até mesmo dos animais. Então, eu quero deixar os parabéns aqui ao prefeito Napoleão e toda a equipe do CEPREAD, que tem aí aberto os olhos a essa causa tão importante, senhor presidente, vereador Mário, que também é um caso de saúde pública. Muito obrigado.